Pessoal, o cantor Naldo Beni enfrentou o grande drama e por pouco não aconteceu o pior. E eu te conto tudo. Eu te peço que deixe o seu like e vamos à notícia. Então, pessoal, o cantor Naldo Beni, esposo de Moranguinho, participante do A Fazenda 14, compartilhou um grande drama que deixou os fãs bastante assustados. Ele exibiu uma foto nas redes sociais que chocou o Brasil. Na foto, o nariz do cantor estava em estado de necrose. Segundo o in-off, o cantor falou que por pouco não aconteceu o pior. Após um procedimento estético que não deu certo, o cantor desabafou. Eu fiz o ácido hialurônico, né? E aí deu uma complicação. Mas fui mega bem assistido pelo doutor, né? A equipe da galera lá em São Paulo. Eles me levaram para São Paulo e eu fiz no Rio, né? Eles me levaram para São Paulo e o doutor entrou em contato comigo. Eles conseguiram me ajudar a tempo, disse o cantor. E detalhou que o pior teria acontecido se não tivesse sido socorrido com urgência. Ele disse... Estava realmente necrosando. Mas aí eles me atenderam a tempo. Cheguei na clínica às 22 horas e saí às 5 horas. Foi graças a Deus a minha salvação. E ele concluiu... E aí acabei de fazer agora a câmara hiperbárica, né? Que é o oxigênio no corpo. Daqui a pouco está tudo certo. Já não sinto mais dor. Já não está inchado. O perigo de necrose já não tem mais. Está bem feito. Bem castigado. Machucado. Graças a Deus o susto passou. E agora para receber mais notícias. Se inscreva no canal e acione o sininho das notificações.